Muito bom dia rapaziada, é o seguinte gente, hoje é um dia muito feliz pra mim, de todo meu coração, de verdade, de todos os sentimentos Hoje vai ser um dia muito feliz pra mim, porque eu vou mostrar meu carro novo, meu Camaro conversível Pra minha família, tá ligado? Pra minha mãe, pro meu pai, pros meus avós, mano, minha vovó, mano, meu vovô, tá ligado? Meus irmãos, velho, eu tô muito ansioso pra esse vídeo, eu acordei agora, já peguei a câmera Mano, arrumei a cama, a bagunça deixei de lado, depois arrumo E velho, tô louco, mano, pra mostrar meu novo carro pra minha família Porque, mano, todos os meus amigos já estão acostumados com carrão, tá ligado? Tipo, o Renato tem a I8, teve Porsche, o Renato tem uma Mercedes-Bomba, o Gui tem o Jetta, tá ligado? O Thiago, mano, tem uma BMW conversível, velho, todo mundo tem carrão, todo mundo já tá acostumado com isso, tá ligado? Agora, minha avó e meu vô, mano, nem imagina que existe um Camaro conversível Mano, eu tô muito ansioso pra ver a reação deles na hora que eu chegar com o carro Lá na frente da casa dos meus avós, tá ligado? Tipo, eu não sei o que que eles vão pensar, mano Eu acho que eles vão pensar que é o mesmo carro, pode ser que sim, que eu cortei o teto, pode ser que sim Meu vô e minha avó, mano, eu não sei o que eles vão pensar Mas, velho, é uma coisa que eu sempre quis fazer, é esse tipo de vídeo Que é sempre mostrar minhas conquistas com a minha família Então, sem mais enrolação Hoje o dia tá bem lindo Ah, na verdade acordou meio feio Acabei de sair aqui, tava bonito, agora tem que tremar manjão Muito bom dia Senhores, vocês que são mais de idade, não é igual a escambada de molecada que mora nessa casa? Hoje eu vou mostrar meu Camaro conversível pros meus avós Tipo, pra minha mãe, pro meu pai Não, não, meus avós O que vocês acham que eles vão pensar? Tipo, meus avós, eles nem imaginam que eu acho que existe Camaro conversível É pouco, mano, é pouco Você acha que eles vão ficar orgulhosos, de verdade? Acho que não É legal, né, mano? Será que é gostoso andar com eles na chuva com a capota verde? Acho que não Você acha que vai chover? Eu vou lá, gente Vai louco Vamos fechar aqui, parece que vai chover Partiu Muito bom dia Olha lá, vemos dois meninões Oi, bom dia Mas sem querer, eu acordei tarde hoje E aí? Quase que não ia acordar atrasado hoje Quase que não ia acordar atrasado Pra quê? Não ia na academia de manhã Não, não acordou agora Mas, velho, é o seguinte Tendo lá levar o carro pra minha mãe, pro meu pai ver Pro meu avô, pra minha avó Será que eu volto? Vai fazer um vlog de uma hora? Não, não Por quê? Tipo, no vídeo do meu caminhonete pro seu pai vai ficar quarenta e... Ah, não, é porque minha avó, minha avó e meu vô ser emocionário Nem ia cortar o vlog só porque não Tá certo, tá certo Mas sua mãe e seu pai vai gostar, mano Tá mesmo? Nossa, eu imagino minha avó e meu vô que eu acho que nem sabe que existe camada conversível É? Vai falar uma caviota Vai ficar aquela vô... Dri Oi, né? Você que já é mais de idade, assim, mais senhora Brincadeira Não, você tem a idade da minha mãe Você tem a idade da minha avó? Não, também Brincadeira Dri, eu vou mostrar o meu camaro novo, você viu um camaro novo? Conversível Eu vou mostrar pra minha avó, velho Sua avó? Vou, vou lá agora Nossa, ela vai adorar, hein? Nossa, sua mãe já viu? Minha mãe não, tô indo lá mostrar agora É? Você vai lá mostrar pra ela Tipo assim, eu tô com o carro aqui Tô com ele aqui Ela não veio aqui, sabe? Ela não viu Não viu Ai, ela vai amar Nossa, eu vou lá Mas, Júlia E nós pra dar uma volta, tá? Um dia, um dia Todo mundo vai ir Levar o seu notebook E a Letícia vai fazer o desafio do cartão com vocês duas Que legal Esse dia eu quero ir Tá bom Demorou Aí vai Aí vai Mano, eu não tô nem acreditando que eu tô com esse carro, velho Mano, quem sabe Quem acompanha meu canal sabe Que eu sou apaixonado por camada Sempre foi um sonho E, velho Olha essa chave, mano Essa chave chega a ser novinha Olha isso aqui, mano Você tá maluco, velho? Olha Que bagulho louco, mano Na moral Ih, tem que abrir Tô indo lá Vai lá, Leon Mano, tamo indo Mano, eu não sei nem como imaginar Eu chegando na frente de casa Com um camada desse aqui todo aberto Deixa eu ir lá Rapaziada, já estamos chegando na casa da minha mãe Na casa da minha avó Pra quem não sabe aqui, mano É a zona norte de Londrina Foi aqui que eu nasci Tipo Fui criado, tá ligado? Fui criado na casa da minha avó Mano, na moral Eu gosto muito daqui, velho De verdade mesmo Quer ver? Vou passar numa rua que eu jogava bola quando era criança, ó Olha Eu estudava nessa escola aqui Aqui é uma escola E aqui, rapaziada Eu jogava bola nesse campo aqui, ó Campo do Panela Quem é de Londrina da zona norte vai saber E hoje nós estamos de Camaro aqui, mano Mano, eu só quis dar uma passadinha aqui Porque eu queria relembrar, mano Era criança, velho Na moral E eu já andava aqui, tá ligado? Tipo, mano Era muito da hora Tem vários amigos aqui também Tipo Nossa, velho É É É um bagulho que toca no coração, tá ligado? É um bagulho de criança mesmo De infância De sonho De Você Sair de onde você tava Tipo Da estaca zero E começar a crescer Começar a trabalhar Tá ligado? Mano É isso que eu tô sentindo Mano, agora eu vou fazer o seguinte Antes de chegar em casa Eu vou Abrir a capota Porque Aí ele já vê que é conversível, tá ligado? Meu novo Olha o cachorrinho Cachorrinho Acabou de fechar Partiu, mano Mano, que carro louco, viado Você tá maluco, mano Mano, mas tá lá Mano, vocês imaginam eu tô onde eu fui crescido Onde eu fui criado Mano, de Camaro conversível, tá ligado? Caramba, mano Que da hora, velho Na moral Vai, bora, bora Você tá maluco, mano? Eu tô feliz, velho Eu não consigo nem expressar De verdade Mano, acabei de chegar aqui na casa da minha mãe Deixa eu estacionar aqui Velho Tô estacionando, tô estacionando Tô estacionando, rapaziada Rapaziada do céu Chegou o grande momento, mano Tipo, da vida, tá ligado? Meu Deus Rapaziada, é agora Mano, uma moral que eu dei pro meu pai aqui Esse aqui é o carro da minha mãe Ô pai, mãe Mano, vocês também fazem isso na casa dos seus pais, mano? Fica chamando ele Ô pai Abre aqui Tudo bom? Bom? Ó Beleza Meu Deus, mano Parabéns, você cortou o capô Meu Deus, Léo E aí, pai? Parabéns, mano Gostou? Nossa, mano Você ama camaro mesmo, hein, mano? É um carro novo, pai Caramba, Léo Cadê a mãe? Putz grilo? Mas tá tomando banho Caralho Olha o cachorro Não pode, Nica Não é pra fugir É que é namorar, né? E aí, Felipe? Gostou do camaro? Pô, gostei demais, velho É E aí? Ah, mano, não sei falar Conversidão, mano Louco, né? Louco demais, pô Não, não Você não comprou esse carro Comprei, Tito Um carro lindo Gostou? Dá um abraço aqui Parabéns, você merece Obrigado, Tito Nossa, que carro lindo, sério Gostou? Eu pensei que você ia pegar outro tipo de carro Não um carro aberto Que já tem um É verdade Nossa Ah, que lindo Gostou? Gostei É o camaro que eu já tinha Só que agora ele é conversível, Tito Gente, essa... Eu jurava que já só tinha um camaro Que era o Léo, sabe? Tipo, aí só tinha as cores diferentes Só tinha... Só tinha... Você não sabia que tinha conversível? É, não sabia Não sabia Tem, Letícia, existe Gostou? Gostou bastante Merece muito Merece muito mais ainda Cadê a mãe? Eu acho que tá no posto dela Não sei Sério? Tá no posto Gente, Elisandro, eu vou mostrar aqui na frente Meu pai já tá... Pera aí, ó Pera aí, eu vou mostrar aqui a rua, rua, rua Mano, meu pai já tá no dedo Pega, Léo Agora sim meu cabelo voa Que da hora, Léo Eu já não mostro tudo aqui Se não eu mostro a frente da casa Aí já vira uma bagunça Mas... Já vem até com dinheiro Vem com dinheiro Vem com moeda já Meu Deus Gostou, pai? Gostei, Léo Deus abençoe você mesmo Parabéns, Léo, sério Gostou? Muito lindo Muito? Que da hora, mano, sério Cadê a mãe? Eu quero mostrar pra tua mãe A mãe tá tomando banho Sério? Eu peguei... Você gritou e eu recorrendo Mas acho que ela tá saindo já Deixa eu lavar Ela nem vai imaginar, mano Não Vamos lá Eu quero ver a foto da mãe Como que abre? Gente, você acha que a mãe vai gostar? Nossa, ela vai amar Ela vai chorar, eu acho Legal, né? Cachorrinho Cachorrinho Fla da boca Nananá 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 Eu comprei em cama Ali que é doidona Vem cá Cachorrozinho atrapelou Vem que vem Rapaziada, o Brick Tube tá aqui, ó Pra quem pergunta dele tá sendo cuidado pela minha mãe Mãe Ó Assim, ó Ô Ô Eita Para de voar, eu não sabia que ele voava, não? Só Mas já perdi o Brick Tube no vídeo Não é pra você voar, não, desgama Brick Tube? Ele já pensou? Tá Para de bater essas na minha cara Brick Tube O que foi? Tá Oi, mãe Oi, filho O que ele tá fazendo aí? Mãe Vim levar ele embora Mentira É sério? Mentira Ele quer ir embora comigo, ó Não, ele quer ir embora comigo Por que você tá levando ele pra lá? Ele vai voar Ele voou Ele voou? Ele voou lá pra fora Mas a porta tá fechada, né? Não, com a porta aberta Ele quer ir embora Mãe, eu quero falar Vai, vai, bebê Vai Ó, ele gosta de mim Ele nem quer ir pra casinha dele Hummm Vejosa o Brick Tube Mãe, eu quero te falar Sai do carro Novo que dá procurando? Sei Achei Mentira Aham Tá lá na frente Ah, tá Tá, tá Pai viu? Tinta viu? Já sentei Vai lá Vem dar essas coisas aí, ó Porque ele tava tomando, coelho Tá aí Tudo isso aí Olha lá Vai lá, vai lá ver Vai lá Vai lá É sério Vai deixar de frente Foi sem querer É que você é muito devagar Mãe, olha lá É sério Vem ver Mãe, mãe Vem ver E vai lá na casa da avó ainda mostrar pra ela Achei a gatinha Qual o camaro? Ah, o camaro Ai, meu Deus É um co... Cível Lindo É o novo camaro, mãe Eu vi de bico assim, achei que era o meu E aí? Que lindo Gostou? Vem cá Parabéns Gostou, mãe? Nossa, que lindo Da hora, né? Ai, filho O local do seu sonho você conseguiu Uhum E aí? Eu Gente, é verdade Você conseguiu aquilo, querida? Não Oi É... tem uma pergunta Hã? Tem buzina? Lógico que tem E aí, Tinta, legal ou não é? Tá muito lindo, sério Legal, né? Eu tô acreditando Entra aí, mãe Entra aí Gente Tá hora, né, Lina? Um outro tá legal, mas bem mais bonito Bem mais legal Nossa, novinho, hein? Novinho, mãe O sonho do Léo sempre foi camaro Agora... O conversível, Léo É Eu sabia que você queria um conversível, mano A gente só falou que nem sabia que a gente tinha conversível, mãe Legal, né? Gostou? É que quando eu vi que você assistia qualquer aquele pequeno que você assistia O... Os... Transform? É... Do Bobo Bee Bobo Bee Isso Existe esse cara então, né? De conversível Legal, né, Tita? Muito legal Que legal Que legal Esse você vai deixar eu dirigir? Vou Vai? Vou É Quer dirigir já? Não Ah... Vamos na casa da avó? Quero mostrar pra ela Vou mostrar pra avó? Vamos Fica muito feliz Vamos lá então Vamos lá agora, todo mundo Quer ir comigo? Vai lá, Tita, entra aí por cima já, por aí Como que sobe? Já descansa Vai, só na avó, rapidinho Vai, mãe Magninha cabe em todo lugar Meu Deus do céu Vai, passa por cima aí Vai Felipe, já pula pro outro lado Vai Felipe Nossa Ué, parece que você foi por esse lado Ele foi pra esse lado Nossa Mas aqui por dentro é... É... Parece... Não, isso, por dentro é igual A única coisa que muda, sabe o que vem? É... Bluetooth Bluetooth É o Bluetooth que você queria É o que eu queria Nossa Acho que o Léo queria... Ah, eu quero um carro com Bluetooth É Nossa, esse carro é o... Eu queria um converseiro, eu queria um Bluetooth É Vamos lá, avó? Vamos, eu vou com você Bora, bora, bora Mano, a minha família dentro de um carro Não tem problema É, mano Eu não tava Mano, a minha família... Mãe, olha que legal Cês dentro de um carro Pai, pega o carro Pega, bora, bora Nossa, aí Pai! Meu Deus, meu Deus Nossa, meu Deus, mano Nossa, eu tô feliz Mãe, sabe onde que eu passei? Sabe onde que eu passei antes de chegar aqui? É Ali na frente do Campo do Panela Nossa E o que que eu fazia lá? Jogava futebol Jogava futebol Lembra, mãe? Futebol Tipo eu falei, véi Joga a jogava de gude na rua Tava de bicicleta Lá na rua Eu tava gritando, ué, ué, entra! Menino arteiro. Mano, na moral, velho, tô realizado, mãe. Cê sabe, né? Parabéns, filho. Obrigado. Te merece. Nossa, gente do céu, é muito... É muito gratificante. É muito gratificante, de verdade. Nossa senhora, pela vela vez. Meu Deus. Legal, né, mãe? Parece que esse ronco é mais forte. Não, ele parece, ma'am. Eu também senti. Nossa, olha. Legal, né, mãe? Obrigada, Léo. Rapaziada, nós tamo aqui, mano. Nossa, o caminhão é muito rápido. Rapaziada, é rapidinho. É. Tita do céu. Eu tô acreditando até agora. É o camado conversível, ó. Legal, né? Meu Deus do céu, filho. Ih, já chegou na casa da minha avó, é rapidinho. É rápido, pode dar mais uma volta. Mais uma volta? Mais uma volta. Mais uma volta. Mais uma volta. Mais uma volta. Legal, né? Meu Deus do céu. E aí, tio, tá gostou ou não gostou? Eu tô gostando. Olha, aqui é bem mais baixinho, né, filho? É. Ó, a vó, a vó tá ali na área, já. Ó, a vó já tá ali, eu já tô na área. Vó já tá na área. Ó, o vó, o vó. Será que é o vó? Eu vó nem viu. Eu vó nem viu. Eu vó nem viu. Eu vó nem viu. É, eu acho que... Mano, ele nem viu. É, pára. Ele nem viu. Eu vó nem viu. Abre aí, vó, abre aí. Agora ele viu. Agora ele viu. Vó, esse aqui é meu novo carro. É um outro Camaro conversível. Você merece mais até do que isso, querido. Tô lindo, né? Como eu tenho orgulho de você, seu filho da mãe. Oi, vó. Atropelar já, vó. Vó. Rapaziada, chega aí na... Não. Gostou? É um novo carro. É um Camaro, só que agora é conversível, vó. Ah, eu pensei que você tinha cortado a camara. Não. Você sabia que ele tinha um Camaro conversível? Eu não, eu sabia só do outro teu. Que ainda não andei, né, sua porquera. Ai, que lindo, Léo. É outro carro, vó. O que é isso aqui? É, é outro à frente. É da frente mais nova, entrada de ar. E aí, vó? Ai, querido. Que felicidade. Vó, outro carro, vó. Lindo, maravilhoso. Gostou, vó? Fio. Um abraço. Eu nem vou falar. Eu tenho orgulho de você. Cada vez que você chega aqui com um carro novo, eu me sinto... Sei lá, eu fico entusiasmado. Obrigado, vó. Lembra quando eu comecei a morar aqui na casa do senhor da avó? Eu ficava jogando bola ali na rua de trás, no campo do panela ali. Fio, desde aquele tempo, eu tenho um orgulho de você, que você sempre fez as coisas, sempre você foi bom no que você fazia. Até quando você disputava jogo de futebol lá na... Era bom. Lembra que o vó te buscava? Lembra? O vó te levava? Aham. Você era bom de bola. É. Quer dizer, sempre que tudo que você fez... Lembra que não ia pescar nos cartinhos? Lembra? É. Vai lá. Saudades. Você não vai me pescar com o vó. Eu vou, eu vou. Agora não tem tempo, né? Não, vou sim, vó. Imagina, vai com o carro. Comprei a caminhonetona pro pai. É, mas tem um pai que não tira aquela caminhoneta de... Da garagem? Não, eu vou pegar. Todo dia eu passo lá, tá lá. Guardadinho. Ô! E aí, vó? Gostou? Abusinho, eu sei. Olha aqui o ar-condicionado aqui. Tá bom pra mim? Tá bom? Ó. Dira aí. Combino, Léo! Léo, combinei. Combino. A blusa... A blusa, 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 Do carro, com o bino, vó. Sai, sai da frente. Essa aqui, ó. Essa aqui é a mãe dele. Mas foi eu que fiz. É, essa aí você fez. Quem fez ele, foi ela. Mas quem fez ela, fui eu. Como é que eu saio agora? Como é que eu saio? Maravilhou. Abriu? É, vai. A porta. Legal, né? É, eu quero ver você sair daqui agora. Vem, gordinha. Vem, gordinha. É mais xixinha. Vem, gordinha. Vem, dá a mão pra mim, gordinha. Vem, esse braço que meu braço ferrou. Vem, gordinha. Vem. Puxa, Léo. Você não tá me pujando. Vem. Dia da mãe. Ele não me empurra. Tá aqui, ó. A perna. Vem, gordinha. Vem, gordinha. Gordinha não. Gordelinha. Gordelinha. Ah, gordinha eu sou. Ai, que lindo, Léo. Ó. Faz um rumo. Como é isso? Como é que é a gravação? Vamos ver. Vou tirar uma foto sua. Que lindo, Léo. Gostou? Léo, parabéns. Parabéns. E ó, lindo, lindo, lindo. Apesar de todos os teus carros, tudo isso aí, eu tenho primeiro, não é primeiro, acho que é o seu segundo meio de locomoção. O quê? Guardado. O skate. Ah? Ah, é. O skate. O skate, tá aí? Tá aí? O skate tá aí de relíquias. Nossa, velho, namorou. O vô, vem ver o carro. Esse aqui é um 2015. O vô perguntou, não sabia. 2015, mas era 2013. Aí a traseira dele já muda os farol dele e a frente dele. Lindo, maravilhoso, filho. Legal, né? Nossa, nem compara, né? Carro conversível é outro detalhe. Fecha aqui pra mim ver como que tá. Tá, deixa eu fechar. Deixa eu fechar aqui. Rapaziada, sério, mano, tô feliz aí. É aqui, mãe, ó. Você aperta o botão. Ui! Nossa, que susto. Nossa! Aí ele vai fechando, fechando, aí ele fica fechado. Porque quando fecha, né? Fecha, fecha. Fecha, né? Que da hora. Legal, né? Rapaziada, seu. Tô feliz, mano. Boa, pai. Nossa, mas da hora. Aí, ó, pra fechar aqui. Essa escotilha, ó. Fechou. Que legal, muito lindo. É lindo. Aí, aí fica normal daí. Sim, sim, filho. Legal, né? Lindo, filho. Hã? Ele é... Comprar um terreno pra guardar os teus carros. Um terreno? Tudo bem que cê pode vir aqui. Fica à vontade. Mano, olha aqui. É bonito. E como que tem um vidro aqui, né, ó? Ele guarda com vidro. Ele guarda com vidro. É, ué. O vidro fica lá. A hora que ele levanta, o vidro traseiro aparece. Dentro do motor tem uns gnomos. Aí, eles colocam rapidinho. É, é a bolsa da Hermione. O que? O que você acaba aqui, ó? No partamala? Deixa eu pegar ali. Ele é grandão que nem o outro? Não. É um pouco menor, né? Ah, por que isso aqui? Isso aqui fica dentro do partamala. Ó, deixa eu pegar aqui. Tá vendo? É grandão. Ah, aqui é o dinôme. É, aí ele encaixa tudo aqui, ó. Entendeu? Isso é bom de tênis. E aí, seu Romes? Eu também. Mônica, pastor, você não é nóis aí. Eu gosto de mônica pra caramba. Só que tá quente. Tá quente, põe no congelador. É, isso aí, ó. Lindo. Legal, né? Ó, vou ser honesto. Entre esportividade, eu prefiro ele. Eu também. Não que a Ranger. Eu também. A Ranger Rover? A Ranger Rover. Ela é bonita, mas ela não é assim, né? Uma esportividade. Esse aqui, Camaro Conversivo. Não, é bonito. É lindo. Filho, parabéns. Legal, né, vô? De todos os carros que o Lau já teve, esse é o mais bonito mesmo, Léo. Sério. Não, eu gostei também, de verdade. Eu gostava do outro. Aquele 350 é coisa pra ele. É, 350Z. É, 350Z. Você fazia a tua corrida lá, os teus drifts. É. Pra mim, não é um carro assim, né? Agora, um desse. O Camaro você já gosta, né, seu Robis? Você já gostava do outro. É. Já gostava daquele Camaro normal. Esse conversível. Aí, você mata um vovô, filho. Você mata um vovô. Derrubar eu aqui. Vê o mosquitinho, seu Robis. Vê o mosquitinho, vem em mim. Eu não tenho cabelo, ele nem... Ele... Eu não paro. Mas eu não tenho cabelo, cara. Como é que eu vou parar o mosquito ali? Ali não tem jeito. Parabéns, Léo. Tô muito feliz por você. Que Deus sempre te proporcione as suas alegrias. Amém. E que você sempre... Ela é de hoje. Te dê muita saúde, tá bom? É o que eu desejo pra você. E você feliz, mano, é o que mais me importa, tá bom? Valeu, pai. Um beijo. E... Tá gostando de obrigar você. Obrigado, pai. Por tudo, tá? Eu que agradeço, assim, por você... Ser um menino, assim, feliz com você mesmo, sabia? Então, o que é mais gostoso nas pessoas é a felicidade delas. É mesmo. Você olha assim e fala, você tá feliz, tá bom? Então, tá bom. Oi? Não existe, vó. Tem como plotar. Faz um gosto pra vó. Faz um treco nele que fica roxo. Só pra falar, isso aqui é pra minha vó. Tá bom, vou fazer, vó. Faz um negócio roxo. Isso aqui é um roxo? Eu vou fazer pra você. Camaro roxão. Vou fazer um camaro roxão. Felipe, você só fica com os cachorros, Felipe. Os meus dogs. Cachorros. Esse aqui é a filha da... A filha da... Esse aqui é o cachorro da puta, outra filha. Você não conheceu o cachorro da... Da, 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 da... Da minha vinha da. Ficou um velhinha, né, vó? Eu tô, filho. Tá esquecendo das coisas, né? Tô toda ferrada. Deixa nos comentários aí o que minha vó ia falar. Eu ia falar, eu ia falar, foi ganhada, foi ganhada pode. Ai, gente. Fiquei feliz de você ter gostado. Gostou mesmo, Tito? Eu merecei. Nossa, merece demais, demais, demais. Depois você vai dar uma dirigidinha ali, né? Ah, mas o cara é do Chico do Santos, né? Por quê? Ah, é esse. É, esse, esse. É, velhinha. É, vó. É coisa de vó. Ai, Léo, que lindo. Parabéns. Gostou, vó? Uhum. Legal, né? Eu só não vou falar de novo pra você me levar no Outback, porque você me leva mesmo. Gente, ele não me leva. E pior que ele não corta a gravação, ele deixa. É dele, é claro, não vou cortar não. Não vou cortar e não vou levar. Eu nem vou levar. E nem vou levar. Você tem que levar eu, vó. Vamos, eu levo. Vó, quanto mais velho. Eu levo. Você mais vai pagar? Não, né? Vou levar, vó, o Outback. Vou levar. Vamos hoje à noite, então? Vamos, então? Vamos mesmo. Vamos mesmo? Então vamos, então. Não, eu tô, não. Não, você acabou de comprar esse bicho aí, pelo amor de Deus. Vamos, então, hoje à noite? Olha o que você fez no meu cabelo. Parece periquito. É. Vamos pôr aí mó rapidão e a gente vai. Mó rapidão, meu menino. É só fazer um... Nossa, é? É aquele negócio que você faz, joga o tênis e pum, fala, nossa, que lindo. É tiktok, tiktok. É tiktok? Rapaziada, mano, meu carro novo está aqui. Velho, todo mundo, pelo que eu vi, ficou orgulhoso, sabe? Mas eu não gostei demais. Olha eles comentando ali, ó. Nossa, mano. Ó, deixa eu ligar pra você. Minha vó perguntou se liga na chave. Ó, vó. Legal, né? Que caralho bonita. O quê? Que cachorro é com medo. É. Mas, ó, o que eu tava falando pra rapaziada aqui, é que eu gosto mais de mostrar meu carro novo pra minha família, até mesmo do que meus amigos. Porque meus amigos já estão acostumados com carrões, é, vai viajar, evento, ver carro forte, ver Porsche. O Renato tem uma i8, tá ligado? Aí, tipo assim, minha família é... Pra nós é tudo novidade. É simples. Sabe? Tipo assim, mano, eu morava aqui, tá ligado? Eu morei todos os tempos na casa da minha avó, você mora nessa casa, né, vó? Tipo, pra mim, eu trazer um Camaro aqui na garagem onde eu jogava bola, é surreal, né, mano? Lembra quando eu jogava bola? Eu, a tia, a tia ficava lá em cima, ficava aqui embaixo. Lembra, Felipe, quantas aí a gente jogou? Eu lembro. Eu jogava bola nesse quintal, velho. Então, é por isso que eu fico muito feliz em trazer um Camaro, tipo, novo pra cá, ou um carro novo. Eu gosto de trazer pra minha família ver, porque sempre teve comigo, sempre me apoiou. Então, é um negócio, ó. Você chegou aonde você... Projetou. Você se projetou pra chegar num dia num lugar desse. Vou desligar o carro que você tá fazendo barulho, eu vou falar. Você fez de tudo pra chegar aonde você tá. Mas você falou assim, eu lembrava... Hoje, é um orgulho pra você, de ter, e pra nós, de ser teu... Eu, seu, teu avô, né, lógico. De você ter conseguido, aos poucos, tudo que você almejou na tua vida. Verdade, eu vou. Ai, coisa linda. Ai, me deu um tapa, um tapa na cara. Aí, que é que ele passou na cama, a mão, eu tava bem atrás. Mas lembra quando ele ficava jogando bola, ele e a Jéssica aqui, aí eu falava, vamos, gente, vamos entrar, vamos almoçar. Não, já vamos fazer gol. E o Felipe entrava no meio pra brincar. Sai, Felipe, você é pequenininho. O Felipe era pequenininho. Ele dava cada pancada na bola. É, e... Nossa, a Tica nem se fala, né? A Tica era o bebezão. Ela te estrava pequenininha. Eu nem jogava pequenininho. Nem tinha tamanho. Você não jogava, mas você ficava no meio, atrapalhando ele. Só atrapalhar. Aí ela falou, vem pegar a Letícia. Tá vendo ele assim? Parabéns. Legal, né? Muito. Obrigada, senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigada. E essas coisas. Tambaço, vó. Mil abraços. Mil. Sinta todo esse dia abraçado. Adoro. Para. Quando não estiver aqui hoje, então, vó? Ah. Você quer que eu leve o cartão? Pode ser. Não é que vai usar o do cartão? Eu vou levar o meu cartão do busão. Ah. Cartão do busão. Não é que vai usar o do cartão do busão. O cartão vai ficar cachorro, não é que é federal. Te amo. O cartão vale o que está passando no busão. Não dá nem para acreditar, meu Deus. Não dá. Eu também não acreditei, não. Legal, né? Eu fico cada minuto assim, eu fico com... Lembrando, né, do passado. Tudo que você já passou, que a gente já passou. Quando a gente ia morar aqui, o que você estava comentando, é, a gente morou aqui na vó, e aí só um pequenininho usava aqui, aí você vem e mostra os conquistas para os seus avós, é muito legal isso aí, Léo. Bonito. É mesmo, eu gosto também, eu gosto... Quando eu comprei o Corolla alguma vez, eu fiquei super feliz, a primeira pessoa que eu vim mostrar foi para o vô. É mesmo. Lembra, vô? Lembro. E você é igualzinho, você veio mostrar para o vô, porque você tem um negócio com você que ama muito a família, é legal. É, e na realidade, no fundo, no fundo, o pai dele sonha. Eu não sabia! Então, mano, vamos fazer... Eu vou falar aqui aí, então, agora, ó. Eu quero o notebook com a vó. Ah, vamos! Hoje vai ser o dia realizado. Hoje vai ser o dia realizado. Olha que cheio! E, e... Nós vamos pescar, hein, vô? Eu quero pescar. Nós vamos pescar com a vó do pai, aí o pai vai junto. Eu estou bom de peixe, hein, seu Rob? O pai está... Não vem querer pegar piramboia. O tio... Não, agora eu estou pegando os peixão, seu Rob. É, comigo você pega piramboia. E eles me arrastam, mas os bichinhos é doidos comigo. O que eu faço, tem? Eu vou que arrasta você de uma dancinha. Então é isso, rapaziada. Estou muito feliz de poder trazer meu carro novo aqui na casa dos meus avós, aqui na casa dos meus pais também. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais... O quê? Parabéns, meu! Ah, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. De verdade, obrigado. Aê, meu garoto. Então é isso, gente. Foi um vídeo mais de coração, mais emocional. Não foi um vídeo de camaro correndo pela cidade, acabando com tudo. Mas aí foi mais para mostrar do jeito que eu sou, do jeito que é a minha família. Achei que ainda muda pra casa. O quê? Achei que ainda muda pra casa. Eu vou dar um tapa na tua cara, moleque. Tipo, é um pouco do jeito que eu sou, fora do lado de casa, longe dos meus amigos. Eu sou muito família. Quando eu não estou gravando lá, eu sempre venho na casa dos meus pais, dos meus avós e fico aqui um pouquinho. Às vezes eu não costumo gravar muito, porque é mais um momento de lazer. Lá eu uso mais pra gravar e aqui eu fico mais com a minha família. Se vocês quiserem que eu gravo mais aqui, mano, deixe nos comentários, demorou? Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou. Fui! Se inscreva no canal, se inscreva no canal.